Música Acaba de ter, então então toma atenção Nova regra no meu caderno, Deus fez a terra, eu fiz o inferno Eu me toque por teu veneno, deixa pra lá Abra a cortina, já está de dia Muitos bebês estão a chorar, enquanto eu estou cheio de alegria Minhas rimas tem sinfonia Já a batida do DJ do Tele tá tocando uma voz de uma Sofia Meu futuro já tem greve Olha pra cima vai cair neve Acompanha o meu progresso Pico pé Nova dança caiu em excesso Meu som baixa Pico pé Pico pé Pico pé O meu pula Pico pé Pico pé Pico pé Poco show Pico pé Pico pé Pico pé O meu gripas Pico pé Pico pé Pico pé Muita respira Se for pra tirar Vamos embora Vai então tira Se não viste de longe Xê Tem boa mira Já que é gira Quero ver a tua parte Detrás Tem boa vira Quero ver a tua parte Sensual Não me confundas com o marginal Algo aqui Já está mal Vestido de prisário Agora que tal Será que eu compreste? Também vale Acho que sou bonas Pocas veias Mas deixa lá Tô tô fazendo lindicas Mudarem de ideias Niga pau Pico pé Pico pé Pico pé Aia nina Pico pé Pico pé Pico pé O seu medo Pico pé Pico pé Pico pé A Cristiana Pico pé Pico pé Pico pé O povo show Entrou no mic Com muito flow Puxa a corda Se não arrebenta Faz um laço No futuro Vou passo a passo Linguagem muito objetiva Auditiva Expressiva Meu grupo É minha fonte de inspiração Nós já cantamos Xiquenga Bom de toque Vai aquecer E hoje Meu limite É o chão Um caderno E uma caneta É o meu veículo De expressão Minha rima vem da mente E também do meu coração Pico pé É nova dica E agora sente bem O refrão Ines Loura e Rú Pico pé Pico pé Pico pé Babilônia Pico pé Pico pé Pico pé Ruben Castro Pico pé Pico pé Pico pé Vitor Baixa Pico pé Pico pé Pico pé Essa bate sempre Não sou um baixa Novamente neste clima Tô a viver Canto com o duro Com muita palma Sempre descei Todos vocês Ficam a saber Está por estraga Estado completo Muitas jamboas Sempre a surgir Damos nisso nome de fugir Muito progresso Muito sucesso Nosso lema Não é regresso Calzamos liberação Impacto explosão Vendemos inscrição Nesse sentido Dei caca Dama disse Disso Para então A só lanche Pico pé Pico pé Pico pé Humo craque Pico pé Pico pé Pico pé Justo o mesmo Diz Pico pé Pico pé Pico pé Puto nivinha Pico pé Pico pé Pico pé E vocês pensam que eu canto Mas não pensam que eu canto Essa batida Da casa espanto E ué Jete luta remexe Nesse beat Que tá abaté Pensam que está Fez traga cuia Mas não Já tá cuia Ué Minha voz no teu ouvido É tipo Toca minha mãe Não grita Ou é Pico pé Não vai dançar Que tá bat secured Esse mambo vai exercício Pico pé Pico pé Pico Pico pé Pico pé Pou jogo Peace Pico pé Pico pé Pico pé Pico pé Humo edi Pico pé Pico pé Pico pé Anarita Pico pé Pico pé Pico pé Pico pé Mariana Pico pé Pico pé Pico pé Pico pé qualified